Oi pra todos, eu sou Daniel Cury, do Mr. Charuto. Hoje é quarta-feira, está uma temperatura super agradável aqui. Estava um calor terrível já há alguns, sei lá, uns 10 dias pelo menos. Hoje devemos atentar 70 graus Fahrenheit, que transforma tudo em uma temperatura de reúmedor. Então daria para guardar os charutos aqui na mesa, a umidade também está baixa, está em torno de 60 e poucos por cento. Então está perfeito, mas eu não vim aqui para fazer nenhuma previsão meteorológica. E sim falar do nosso charuto de hoje, que é este charuto aqui. É o Sons of Anarchy, também conhecido por Ass Away, em gordo. Ele tem 6 inches de comprimento, o ring gauge dele é de 60, quer dizer, é um charuto com ring gauge bem generoso. É um charuto sólido, um charuto de peso. Quando a gente pega nele, ele tem bastante presença nas mãos. Ele tem um binder Criolo 98 e tem dois fillers, um da República Dominicana e outro da Nicarágua. Eu deixei o rapper para o final, para falar novamente a primeira coisa que eu falo é o rapper, porque existem informações conflitantes a respeito do rapper desse charuto. A maioria das informações que eu obtive dizem que ele é um fumo Sumatra plantado no Equador. Mas há também, e não é desprezível o número de fontes que citam o rapper sendo um arapiraca abando também plantado no Equador. Eu não sei se houve um update, uma pequena modificação no blend com o passar do tempo, ou se as bitolas diferentes têm rappers diferentes, o que eu não acredito que seja verdade. Eu acho que eu nunca vi isso numa linha de charutos variar o rapper de acordo com a bitola. Mas pode ter acontecido alguma pequena modificação durante os anos que esse charuto está no mercado, uma vez que ele foi lançado em 2013, quer dizer que tem mais de sete anos, sete anos que ele está na praça. Ele é um charuto também fabricado em Honduras, então é um charuto de origem hondurenha. E eu disse que ele tem um peso, ele é também um charuto sólido, charuto denso, bem, com bastante fumo e tudo. Esse rapper aqui, eu machuquei ele um pouquinho aqui, mas acho que não vai dar nenhum problema. E ele tem aqui a band dele, que tem aquele símbolo da morte, da caveira segurando uma foice. E acho que é bem relacionado, bem o design da série de televisão que deu origem a esse charuto, que tem o mesmo nome, Sons of Anarchy. E é legal da band, ele tem duas bands, a primeira tem a band de cima com esse símbolo que eu mencionei, aqui embaixo tem uma no pé, dizendo que foi estabelecido em 1967. Vou mostrar a foto mais no final, na hora que eu tirar e tudo, o nome do charuto. E aqui na parte de trás da band, é muito legal, tem os rastros de um pneu, uma alusão às motocicletas, que é o tema da série Sons of Anarchy. Então, o cheiro, o cheiro dele é inacreditavelmente um cheiro de chocolate. Eu digo inacreditavelmente, porque é muito claro, muito intenso. Um chocolate amargo, um chocolate escuro. E não é um cheiro doce. E tem também um pouquinho um cheiro de pimenta, um cheiro de rei, de folha seca, porque aqui é todo charuto tem esse cheiro, né? Mas o cheiro de chocolate é muito legal. Então, vamos tirar as bands. E essa aqui, band no pé, fácil. Pô, maravilha a band. Vamos, ó, tem que cortar o charuto também, né? Vamos lá, vou usar o Perfect Cutter aqui, que ele é descomplicado. Como ele tem um ring gauge muito grande, e esse Perfect Cutter aqui é pra até, acho que oficialmente, 58, 54. Ele faz um corte bem raso nos 60. Mas parece que foi suficiente. Um sabor de fruta, um sabor de... Não é de ameixa, mas meio de morango, de berries, né? De strawberry, raspberry, blueberry. Muito, muito. Bom, muito gostoso. Mas vamos lá. Problemas no isqueiro. O que é que tá acontecendo aqui? Daqui a pouco o gás. Vamos ver se agora vai legal. Então, ó, agora foi. Alguma sujeira, provavelmente. Mas, vem, eu queria pedir pra vocês um grande favor, agora, depois da estreia desse vídeo. Eu quero fazer um teste técnico aqui no YouTube. E pensei, logo que acabar essa Premiere, dentro de quê? 30, 40 minutos. Que entrar live aqui, fazer uma... Entraram uma entrada ao vivo no YouTube, pra fazer um teste técnico, de uma ideia que eu tive, de um vídeo. Então, quem puder, quem tiver um tempinho aí, logo depois do vídeo, uns 10 minutos depois que esse vídeo acabar, no máximo, eu vou entrar aqui ao vivo. Se vocês puderem vir, e... Eu vou estar fumando, batendo papo, a gente pode conversar qualquer assunto, qualquer... Não tem nenhum compromisso, de tempo, de nada. Só mesmo pra eu testar se a minha ideia vai funcionar. E nada melhor do que testar com vocês. Se vocês puderem me ajudar, eu ficaria muito grato, tá? Eu ia falar que o fluxo está muito aberto, mas não foi, porque não acendeu. Opa! Não acendeu legal. Deixa eu tentar entrar em um acordo com o meu isqueiro aqui. Uh, mas... A sujeira, eu acho que saiu mesmo. Agora não tem problema. Bom, agora está pelo menos... Bom, vamos acender, olha assim. Uma forma não usual de acender o charuto, mas que não causa nenhum dano e funciona muito bem. Lembra daquele fundo do vídeo, fogo e... Charutos e fogo, onde eu fiz bem no início esse mesmo acendimento? Como todo charuto de Ringade 60, eu sempre acho que é uma puxada vazia, como se você puxasse um canudo de refrigerante. Vem fumaça, ele é uma puxada eficiente, mas parece que vem muito ar. É como se tivesse uma falta de ar. É uma sensação que não me agrada. Mas está vindo fumaça, então eu não tenho do que reclamar. Bom, aquela doçura de frutas que eu falei, eu não estou sentindo agora, na hora que eu acendi. Eu estou sentindo madeira, mas uma madeira mais pesada, tipo um carvalho, não é o cedro do Hume, aquela madeira ácida, viva. É uma madeira mais pesada, que lembra de bebida e tudo. Um pouco de pimenta que vem crescendo desde a hora do draw, está aumentando até agora, ardendo toda, ardendo mesmo a parte interna, a mucosa da boca, das bochechas por dentro, na língua um pouco, nada nos lábios. E essa madeira sem ser doce, nada muito doce. A pimenta intensificando no draw, e o retro-rail trouxe mais a madeira ainda, mas nada além disso. Madeira e pimenta até agora. Já tem uns 20 minutos que eu estou fumando ele, então ele está queimando lentamente, é um charro que queima rápido. Com uma queima perfeita, uma cinza legal, uma cinza encorpada, compacta também. E o fluxo bacana, só a minha indisposição com charutos de ring gauge muito avantajado, mas em termos de construção, nenhum comentário negativo. Em termos de, eu esqueci de falar do rapper, da aparência do rapper, é um rapper com também, ele não é lindo, eu não acho, é um rapper muito bonito e tal. Tem uma cor escura, assim, meio comum, vamos dizer, mas não é para uma folha com veios discretos, o enrolamento perfeito, as emendas super apertadas, tecnicamente falando, nenhuma incorreção. E a band, que assim, para o meu gosto, também não é uma band que eu acho linda, mas qualidade do papel, super bacana, tem o alto relevo e tudo. É uma questão mesmo de estilo do charuto, né, da intenção visual de quem desenhou, respeitando a origem que eles têm com a série de TV, que daqui a pouco eu vou falar também. Em termos de sabor, ele está com a madeira mais intensa ainda e a pimenta durando mais no finish. O finish está super longo e é dominado pela pimenta. No retro rail, nem nada, não acrescenta nenhum sabor, talvez reforce mais a madeira, como no início, mas nada que me chame, está me chamando a atenção e complexidade e tudo mais. E eu acredito que tem um sabor também, nesse último aqui, esse draw que eu dei aqui agora, eu senti meio um tostado, uma coisa assim mais, não sei se no lábio, que ele deixa um sabor no lábio, o wrapper, que eu não consegui identificar, não consegui perceber ainda exatamente o que é. É o retro rail, a pimenta até diminuiu no retro rail, mas tem um sabor de tostado, sim. Talvez um couro ou um tostado, tem um outro sabor vindo junto com a madeira, mas a madeira predomina e a pimenta vai pelo finish por bastante tempo, que é muito legal, tem que ter um finish demorado, longo, é muito agradável no charuto. Então, vamos continuar, deixa eu tentar chegar mais próximo do segundo terço, para a gente voltar e falar um pouco mais sobre a história do charuto, sobre a fabricação e outras informações que eu quero compartilhar com vocês hoje. Até já! Esse blend, Sons of Anarchy, ele é feito pela marca Black Crown, que quer dizer coroa negra. Essa marca, Black Crown, é propriedade de uma distribuidora de charutos da Pensilvânia, é uma mega distribuidora. Essa distribuidora chama-se Meyer & Dutch, e eles têm um warehouse, um galpão, onde eles armazenam as mercadorias, que é fabuloso, se você pensar em termos de charuto. Eles distribuem para as lojas, eles não vendem para o consumidor final. É um atravessador, um atacadista, a palavra certa, eu acho. E eles chegam ao ponto de ter algumas fábricas que fabricam blends que só eles podem distribuir. Eles têm direitos exclusivos sobre alguns blends de charutos de algumas fábricas. Quer dizer, eles têm uma importância bem grande aqui na cadeia comercial dos charutos no mercado americano. Esse charuto é feito em Honduras, como eu disse, na fábrica, uma fábrica em Danley, onde tem várias fábricas de charutos, inclusive o Oscar, o Leaf by Oscar, é feito lá também. Só que esse charuto aqui é feito na fábrica da General Cigars. A General Cigars é uma daquelas duas empresas que domina o mercado americano de charutos. A concorrente é a Auraris, ou a Altadis, que é a outra que faz parte. Então, são as duas que, na verdade, são afiliadas a grandes empresas internacionais de charutos, de tabaco, na verdade, que domina o mercado mundial. E essas duas, cada uma vindo de um lado diferente, de grandes competidores, elas competem internamente dentro dos Estados Unidos. E a Black & Crown está no meio dessa história toda. E é fabricado e blended pela Placencia. Não fabricado, mas blended pela Placencia. O Nestor Placencia está totalmente envolvido. Provavelmente, ele fornece os tabacos e, certamente, participou também do blend desse charuto. Deixa eu dar uma puxada aqui, senão ele vai apagar. O fluxo continua perfeito. Vou até colocar uma foto aqui da queima antes de bater a cinza. A cinza saiu num pedaço enorme, super sólido, compacto, sem problema nenhum. Só agora que eu falei demais, ele está quase apagando. Então, vamos mantê-lo aceso. A criação desse blend foi fruto de uma parceria da Black Crown com a Fox. A Fox é uma empresa de cinema, a 20th Century Fox, que hoje tem um canal de televisão. E eles fizeram, criaram a série Sons of Anarchy, que trata de um grupo de motoqueiros e de todas as suas aventuras. Eu, para falar a verdade, eu nunca assisti, num tema que nunca me chamou a atenção, uma série que eu não tenho muito o que dizer sobre a série, mas eu sei que durante os episódios e as situações que se passam na série, se passavam, porque a série não existe mais, os motoqueiros, os personagens fumavam charutos. E a partir daí veio a ideia de se fazer um charuto para o mercado, já que foi uma série de muito sucesso. E junto com o charuto, eles também fizeram outros produtos ligados ao tabaco. Tem cinzeiro, tem cortador de charuto, tem até ríumidos com uma capa de couro. E tem edições especiais desse charuto, que vem com uma capa onde o desenho que tem na bed está esculpido, está entalhado na caixa de madeira. Então são peças de colecionadores, são peças para as pessoas, para os verdadeiros fãs, os fãs mais ardorosos da série. E existem, são uma série cheia de apreciadores, de pessoas que se interessam por todos esses objetos de cena, como, por exemplo, comparando, não sei se na mesma proporção, acredito que não, mas o Star Wars, o Guerra nas Estrelas, existe bonecos e tudo mais. Esse aqui, já com criança, um público diferente, que é o público-alvo, para os fãs da série Sons of Anarchy, eles investiram nos produtos ligados a tabaco e tudo, com bastante sucesso e seguindo uma tradição que já existe de se unir charutos a algumas séries e filmes. Tem, por exemplo, charutos feitos para o Sopranos, que é uma série, era também, uma série sobre a máfia. Foi lançado o charuto com a mesma, explorando a popularidade da série, e a mesma coisa com o Dark Dynasty. Também o charuto explorando lá, um público completamente diferente das três séries. E vai sempre usando o charuto como o mote, para gerar mais renda e tudo. Vendas, promoção, exatamente isso que eles fazem. E isso é uma coisa tradicional, vários filmes de Hollywood, de séries de TV, usam o charuto e cada vez menos, por causa da coisa do politicamente correto, fumar não é legal, faz mal à saúde e tudo mais. E normalmente o charuto foi, historicamente, não normalmente, mas historicamente o charuto foi introduzido em cenas de filmes e tudo, novelas e seriados, para mais ou menos em duas situações. É o gangster, o mafioso que fuma, ou então aquele cara mais sofisticado, de um bom vivant. Esses dois estereótipos são muito bem explorados. Até hoje, de vez em quando, eles usam o charuto para explorar esses dois, para estabelecer o perfil de um personagem através do charuto, normalmente indo por esses dois lados. O gangster, o vilão, ou o cara, o bom vivant, o cara super sofisticado e tudo mais, que infelizmente eles exploram só desse jeito. Tem vários outros aspectos que a gente sabe que orbitam em torno do charuto, que poderiam ser explorados também na ficção, já que existe na vida real, mas acho que é uma questão aí de mercado, de público, quem eles querem atender usando esse artifício do charuto, explorando só os estereótipos, esquecendo das nuances que existem em relação ao charuto. Não sei se dá para vocês verem o fluxo dele aqui, como sai fumaça. É um charuto muito bom de se fumar, uma experiência de fumaça e de intensidade de sabores bem legal. Ele continua com o sabor predominante de madeira, mas quando eu falei na sessão passada, que estava havendo um queimado, alguma coisa, agora se consolidou como um sabor de couro mesmo, e com uma doçura também. A madeira diminuiu, ainda está bem presente, a pimenta diminuiu bastante, mas o couro agora que predomina. Eu não vou chamar de uma transição, não foi uma mudança brusca, foi, acho que, um andamento, um ritmo que o charuto tem. Que não deixa de ser uma mudança, mas eu não diria que a transição é quando é aquela coisa meio brusca, intencional, feita pelo blender, posicionando folhas em determinada área do charuto. Esse aqui eu não acredito que seja isso. Acho que é um sabor vindo mesmo da natureza da folha, das folhas que estão aqui dentro. Posso estar enganado, mas é a sensação que eu estou tendo. Um body médio, 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 full, não é nada excessivo. E como diminuiu a pimenta, a fumaça está um pouco menos agressiva, mas ainda é uma fumaça pesada e tudo mais, e a doçura sempre traz uma nova vida, uma jovialidade, um sabor mais alegre para o charuto. Então, um charuto, não diria complexo, mas um charuto que oferece uma fumada cheia de elementos que a gente pode detectar e prestar atenção. Eu me sentiria melhor fumando o touro, talvez que deve ter um ringuejo de 50, 52. Mas aí, novamente, eu reforço, é uma opinião, não é nenhuma crítica ao charuto. Quando ele foi lançado, em 2013, se não me falha a memória, a série já estava, acho que na última season, ou na penúltipla, estava acabando. Esse aqui é o ponto. Houve uma preocupação, talvez, ou foi destacado pelas pessoas que fumam e tudo mais, que esse charuto poderia ser o que ele chama aqui nos Estados Unidos de gimmick, que é, traduzido para o português, seria um artifício, uma coisa assim, meio fajuta, meio oportunista. Evidentemente, ele veio de uma oportunidade, é claro, oportunidade legítima e tudo, mas teve essa preocupação de ser um charuto, que não fosse um charuto de verdade, fosse só uma forma de explorar o sucesso da série. E colocou-se em questão se ele seria ou não um boutique cigar, que é o tema que eu quero falar no próximo bloco, sobre essa legitimidade dos charutos ou não. Tem gente que acha que os charutos não podem ser feitos baseados em uma série e tudo mais. E esse boutique, o que significa um boutique cigar? Antes de voltar para falar sobre o boutique cigar, é só fazer uma breve entrada para tirar a benda, ela já está solta, então ela não está agarrada ao wrapper, mas é, eu tentei tirá-la com o dedo, não é possível, então vamos só descolá-la para ver se eles não exageraram na cola aqui. E eu quero também mostrar, vamos tirar primeiro, eu mostro uma foto das duas bands abertas, que elas compõem muito bem, ó, perfeito, super fácil e tudo, só eu mesmo que não consegui pegar. É uma band simples, não tem graficamente, não tem muita... um design muito elaborado, alguma coisa assim, e na execução ela tem o relevo e tudo mais, mas não vou dizer que é uma band de altíssima qualidade, sem dúvida nenhuma. os sabores continuam mesmo, aquele sabor de couro bem presente, bem vivo, a madeira no segundo plano, sem pimenta e com um finish bem longo. Agora eu estou entrando já no terceiro texto do charuto, aquela sensação desagradável que eu tenho com os ringgages muito grandes, desapareceu, parece que ele está mais compacto, talvez, eu não sei, é difícil explicar, mas eu não estou mais tendo aquela sensação de estar puxando um canudo vazio, está tendo um pouco mais de resistência, vamos dizer, do charuto, a minha puxada, então a fumada ficou mais prazerosa. Continua com a performance bacana, sem nenhuma dúvida em relação à construção, e em termos de sabor, está o body cada vez mais alto, sabor de couro dominando, de madeira desapareceu, e tem agora um pouco de café, mas um café bem amargo, lembra aquelas cervejas stout, que ele amargou com tostado, junto com o couro, que continua um pouco doce também no draw, o tostado, amargo, vai mais pro finish agora. Pimenta também, por enquanto nada, eu acredito que ela vai reaparecer mais no final, vamos ver. Mas vamos falar então um pouco desse conceito de boutique cigarro, o que seria isso? É diferente do premium cigarro, o premium cigarro é aquele charuto, é uma qualidade de charutos, é uma categoria de charutos, seriam charutos enrolados à mão, com fumos de folha inteira, e que esses fumos passaram por processos cuidadosos de processamento, contrário dos charutos de fumo cortado, de folha, que mistura fumos longos e curtos, e são processados de maneira mais descuidada. Esse seria o premium cigarro. Agora, o boutique cigarro já não se refere à qualidade do charuto em si, se refere à maneira que uma determinada empresa trabalha, o conceito dessa empresa. para mim está ligado mais ao nível de cuidado que a empresa tem com todos os aspectos que envolvem a produção de um charuto. Desculpa, minha garganta não está muito legal. Vou tomar uma água e já volto. Bom, vamos ver se eu consigo ir sem engasgar novamente. Então, eu disse que está mais voltado ao cuidado que a empresa tem com o processo todo. E também eu acho que está ligado à originalidade, à proposta que um blender ou dono de uma fábrica de charutos tem em relação ao seu produto. Ele está mais preocupado em desenvolver uma linguagem, em transmitir algo com o charuto dele, e não apenas com os resultados comerciais do produto que ele está trabalhando com. E quando a gente fala de uma linguagem, eu penso que, além da mensagem, a gente também se preocupa com a forma que essa mensagem é entregue. É uma analogia meio maluca que eu estou fazendo, do charuto, a linguagem, a mensagem, mas imagina o sabor sendo a mensagem, e a embalagem, a wrapper, a aparência sendo a forma. Então, quando um blender ou uma fábrica se preocupa com todos esses detalhes, ele está fazendo um charuto que se enquadra aí nessa categoria de boutique. Aqui nos Estados Unidos, eles usam esse termo boutique para várias coisas, para qualquer coisa. Na verdade, você pode ter um determinado segmento daquela indústria que é boutique, que é mais sofisticado, mais elaborado, segue esse conceito todo que eu acabei de falar. No caso do charuto, seria um blender se envolver com a fazenda, com a plantação, com o processamento, com o envelhecimento dos fumos, com o blend, a embalagem, o celofane, a caixa. Ter um cuidado especial com todos esses itens, caracterizariam o boutique cigar. Deixa eu dar uma fumada aqui para ele não apagar. A gente vê isso em alguns produtores, que eles têm a satisfação de passar por todo esse processo, com todo esse esmero que eu falei. E isso acaba desaguando num produto de extrema qualidade, sempre. E o sujeito é orgulhoso, ele tem satisfação, orgulho mesmo, de fazer esse tipo de coisa. Eu quero falar aqui algumas marcas que se encaixariam nesse conceito de boutique cigar. Eu vou dar uns exemplos, não são só esses, mas eu acho que seriam os mais aplicáveis aqui no contexto da gente. Seria Caldwell, Tatuare, Crowned Heads, Roma Craft, Warped, Dunbarton. E essas fábricas, além de ter todo esse cuidado, eles têm também uma característica em comum, que é fazer tiragens limitadas. Eles, vamos dizer, eles descobrem um fumo que tem uma determinada quantidade disponível, que não é suficiente para se fazer uma produção gigantesca, de milhares e milhares de caixas. Mas eles entram nessa empreitada sabendo que eles vão produzir uma tiragem limitada, que não vai ser possível de ser reproduzida. E isso comercialmente não é o que todo administrador de uma empresa que visa lucro busca. A continuidade de um produto que vai vender durante anos é perfeita, se você for pensar do ponto de vista do lucro. Agora, uma produção limitada, pequena, que você sabe que vai ser feita só algumas centenas de caixas ou poucos milhares de caixas, você já tem um limite de ganho ali. Mas mesmo assim os caras investem todo o tempo, todo o cuidado para colocar no mercado aquela produção limitada que vai trazer benefícios para eles, é óbvio. É um preço elevado e vai valorizar a marca junto ao consumidor, vai adicionar qualidade para os produtos deles. Juntamente com essa turma aí do Boutique Cigars, a gente tem grandes empresas que são perfeitas em termos de produção e de qualidade, que aqui são chamadas de Legacy Brands. Esse Legacy seria aquelas empresas que vão deixar um legado, que já trazem um legado e vão criar em cima desse legado um novo legado. A gente pode chamar certamente as empresas seriam Padron, Fuente e Davidoff, que estão há anos, décadas no mercado, em gerações, estão produzindo charutos, sempre com qualidade, com esmero, mas elas não se encaixariam no Boutique por causa do tamanho delas ou por causa do portfólio de produtos que elas oferecem. Elas não se restringem a esses charutos super esmerados, super cuidados em edições limitadas. Eles têm isso. Também têm algumas características, mas não se encaixam totalmente dentro da ideia do Boutique Cigars. Junto com essas Legacy, a gente tem as empresas que são literalmente comerciais. Só vamos produzir o máximo de charuto possível, com qualidade, obviamente, produzir premium cigars, colocar no mercado e obter o nosso lucro. Tem um inseto enorme aqui, acho que foi embora. Então, essas empresas comerciais, as mais fáceis de mencionar, seriam a Ashton, o Rock Patel, a Alec Bradley, o Perdomo também, que são empresas que fazem premium cigars, mas não se encaixariam nessa ideia do Boutique Cigar. Charutos com qualidade excelente, charutos com a construção e cuidados em geral, super, num nível super alto. Mas eu acho que para... Falta alguma coisa nessas fábricas que eu citei por último, nessas marcas. falta aquela colocação do blender, do dono, aquela colocação pessoal, a ideia de um cara, do que é um charuto, aquela coisa que eu chamei de linguagem do charuto. Não existe isso na Perdomo, na Alec Bradley. Existem charutos de grande qualidade que pecam, entre aspas, por essa falta de personalização do charuto. É um charuto produzido em massa, é um charuto para grandes consumos. nada de errado, nada que deponha contra o charuto. Não é por aí a minha ideia. É realmente, não é falar mal de uma, mas sim destacar as qualidades do Boutique Cigar. Esse aqui é o papo que eu estou tentando levar com vocês aqui agora. A Perdomo, eu citei a Perdomo, porque acho que a gente pode comparar... A Perdomo é uma fábrica que cuida de tudo, da semente à fabricação da caixa de madeira dos charutos dele. Então eles têm, eles chamam de envolvimento vertical com a produção do charuto, de cabo a rabo. São charutos legais, são legal... O Nico Perdomo, um cara que sabe tudo de charuto e sem nenhuma crítica a ele. Mas se a gente comparar, por exemplo, com a Warped Cigars, que faz o charuto que eu sei que é muito... Tem bastante público aí no Brasil, que é o Guardian of the Farm, que tem um cachorrinho na band. Ele, o Warped, é uma fábrica que é talvez uma das fábricas mais boutique que eu conheço. Tem história, eu fiz um review do Flor del Valle, vocês podem ver lá, eu falo um pouquinho mais da história do dono, do blender da Warped Cigars. Então se a gente comparar a forma que a Warped enxerga os charutos, como o... Esqueci o nome do blender e dono da Warped agora. Mas se a gente for pensar como ele atua, como ele produz os charutos, como ele entende a função de um blender de charutos, a gente pode qualificar esse entendimento dele como boutique. O Perdomo não. Então o Perdomo seria o Premium Cigar, uma empresa comercial que busca um resultado diferente do resultado da Warped. Agora, cabe perguntar o seguinte, então, toda grande empresa não se qualifica como boutique cigar? Sim e não. O sim, por essas razões que eu já falei, e não. Porque ela pode ter dentro da estrutura dela uma divisão que se dedique da mesma maneira que o boutique cigar se dedica a todos os seus charutos. Por exemplo, a Fuente. A Fuente tem a produção em massa dos charutos, Chateau Fuente, alguns outros charutos. Mas tem dentro da fábrica, enroladores, salas, a produção de design, a babenda, etc. Com um esmero extremamente grande que se qualifica 100% como boutique cigar quando se trata do blend Opus X. O Opus X é, sem dúvida nenhuma, o produto de um boutique cigar dentro de uma empresa que não é uma empresa boutique cigar. É uma empresa comercial, um grande representante, um dos maiores representantes de uma fábrica de charutos comerciais que é a Fuente. Então, esses rótulos que eu estou colocando, essas divisões que eu estou fazendo, são muito tênues as linhas entre elas. Até uma outra pessoa pode discordar de mim em vários pontos, pode ter um critério diferente do meu. Mas esse boutique cigar é um conceito que acaba valorizando, na minha opinião valoriza, uma forma de se produzir charutos, uma forma de se criar blends. E, consequentemente, uma forma de tratar o cliente, de oferecer um produto de qualidade para um determinado tipo de cliente que busca todo esse ganho, todo esse lado mais elaborado que a boutique cigars faz e cobra por isso. Os charutos boutique cigars são, evidentemente, charutos de preço mais alto que um charuto de fabricação mais corriqueira, mesmo de qualquer outra fábrica comercial ou menos voltada para esse esmero, para essa linguagem do charuto. Ele está quase apagando. E os sabores, nem deu para pegar muitos sabores aqui agora, porque tem pouca fumaça. O que eu acabo achando o mais bacana do boutique cigarro, ó, bastante pimenta agora. O retro-rail, muita, muita pimenta. Com a madeira voltando também, ele está tendo uma transição aqui agora. Mas, voltando, o que mais me encanta desse boutique cigarro é essa linha tênue mesmo que vai passando, porque as coisas vão mudando com o tempo. Há dez anos atrás, esse conceito praticamente não existia. E os fumantes vão mudando. Então, à medida que os fumantes vão mudando, vão querendo mais, ou querendo coisas diferentes, ou mais coisas dos charutos que eles fumam, os blenders têm que se adaptar. E alguns blenders saem até na frente. Eles começam a oferecer coisas que o mercado ainda não quer. E acabam criando um mercado para aquela ideia que eles têm. Então, essa proposição que existe, ora vindo dos fumantes, ora vindo dos blenders, é que cria as novas ideias, que cria as novidades dos charutos. E o que eu acho bacana é que esses caras do boutique, eles acabam vendo o charuto como uma coisa fechada em si. Eles querem oferecer um grande charuto para a gente. Para isso, eles trabalham com esse amor, com essa dedicação. E é legal porque eles não fazem isso para fazer do charuto algo a mais do que um charuto. Não é uma intenção de criar sofisticação, de transformar o charuto, ou o fumante de charuto, numa pessoa mais elaborada, mais sofisticada, porque ela fuma um determinado charuto. Mas sim atender a uma necessidade daquele fumante que busca um charuto de qualidade. e não a maneira que aquele charuto é visto. É o tratar o charuto como um charuto. Isso é que é a grande coisa, para mim, do boutique cigars. É o gosto pelo fumar bem. E esse aqui é, para mim, o grande barato do boutique cigar. Eu achei que eu ia terminar agora, mas o charuto está com um sabor um pouco diferente. Agora eu já não senti pimenta, como eu senti da vez passada. Deixa eu fumar um pouco mais, ainda tem aqui pelo menos uns 15, 20 minutos. Aí eu volto para finalizar o vídeo, para dar as últimas impressões sobre charuto. Agora já, o fim do charuto já, já está esquentando um pouco. Continua firme, sem nenhuma, sem ficar esponjoso, nem nada. Uma belíssima construção. Eu tive que retocar o charuto. Agora ele queimou bem torto, ficou uma área aqui do rapper que não queimou, mas eu retoquei e ele, dali para frente, ele foi sem problema nenhum. Então, nenhum drama quanto à construção, tudo tranquilo, fluxo, tudo sem problema nenhum. Eu queria só dar um update no sabor. Veio, foi só a pimenta mesmo, voltou, estou sentindo aqui agora. Todos os sabores se mantiveram, o bode também alto, aquela supereza da fumaça o tempo todo. E não uma transição, mas uma pequena mudança com aquele couro, que eu ainda sinto um pouco menos. Agora a madeira parece que está sobressaindo no final, mas teve essa volta da pimenta, que é muito comum, eu até previ antes, é uma coisa muito comum de acontecer no charuto, se a gente ter essa ardência da pimenta sempre no final do terceiro terço e tudo. Bom, eu queria pedir para vocês um favor, que vocês respondessem nos comentários a pergunta que eu vou fazer para vocês agora. Vocês acham que os charutos cubanos se encaixariam nesse conceito de boutique cigars? Ou eles estão acima disso, ou não? Ou talvez sim, dependendo da marca e tudo? Não deixe de comentar ou responder nessa pergunta, se eles se encaixam ou não no conceito. Bom, eu quero também pedir para vocês, se você está assistindo e não assinou o canal Mr. Charuto, que eu faça agora, por favor, visite também o website Mr. Charuto para nos apoiar através da loja. Semana que vem a gente vai ter um vídeo novo, como estou conseguindo manter agora semanalmente um vídeo novo, e semana que vem acho que vai dar também. E até lá, fumem bem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho